Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício mais uma vez. Vamos então a partir de agora para o nosso segundo vídeo, falando sobre a disciplina, linguagem e técnica de programação. Bom, o que vai acontecer a partir de agora? A gente vai falar um pouquinho de algoritmos, tá bom? E algoritmos nada mais é do que uma receita que mostra o passo a passo dos procedimentos necessários para a resolução de uma tarefa, certo? Então ele não responde a pergunta o que fazer, mas sim como fazer. Em termos mais técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e definida de instruções que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa, certo? Então tem como objetivo principal colocar a programação dentro da nossa vida, ou a nossa vida dentro da programação. Então se você quiser analisar, por exemplo, um exemplo de algoritmo, o ato de caminhar, andar na rua, parar, olhar para a direita, olhar para a esquerda e continuar andando. Isso são atos, são opções que o algoritmo vai indicando para você. Embora você não perceba utilizar algoritmos de forma intuitiva e automática, diariamente a gente vai utilizando e vai trabalhando com as atividades quando a gente executa tarefas comuns. Como essas atividades são simples e dispensam ficar pensando nas instruções necessárias de como fazer, o algoritmo presente nelas acaba passando despercebido. Então são detalhes que nos dias de hoje que a gente possui e a gente não repara, mas todo o ato que a gente faz, uma ação de a gente pegar um produto dentro de uma gaveta, abrir a gaveta, fechar a gaveta, que precisa ir trabalhar, então a gente vai se preparar, se organizar, abrir a porta, fechar a porta, sair de casa, pegar um ônibus. Isso são atos, são ações que a gente dentro de um algoritmo a gente executa. Um outro exemplo que a gente também pode perceber é o ato de trocar uma lâmpada. Imagina você, como é que você se inicia para poder verificar o ato de trocar uma lâmpada? A gente geralmente desliga o interruptor, procura uma lâmpada nova, pega uma escada, porque ela não vai estar baixa, leva a escada até o local, posiciona a escada, sobe os degraus, para numa altura apropriada, retira a lâmpada, queimada. Vamos imaginar, coloca a lâmpada nova, a gente já está carregando a lâmpada nova, então a gente carrega, coloca a lâmpada nova, desce da escada, aciona o interruptor. Aí começa uma ação, são duas ações que a gente começa a analisar. Então, por exemplo, se a lâmpada não acender, então a gente vai ter que retirar a lâmpada, coloca a queimada e coloca alguma nova. Se por um acaso ela acender, a tarefa terminou. Então, a gente vai o quê? Como é que a gente finaliza isso aí? A gente vai jogar a lâmpada fora. Então, guarda, escarga, então são atos que a gente prepara no decorrer das tarefas, que a gente faz, são todos atos de um algoritmo. Vamos pegar um outro exemplo, o ato de você ir ao supermercado, ou até mesmo uma coisa mais simples, de você tomar banho. Você pega a toalha e roupas, entra no banheiro, fecha a porta, liga o chuveiro, espera a água chegar numa temperatura certa, entra no box. Não, ele que já entra logo de uma vez, são detalhes. Fecha o chuveiro, pega a toalha, se seca, sai do box. Então, são todos os hábitos que a gente tem, que a gente analisa e a gente prepara. Então, digamos que esse banho seja um padrão, mas se você variá-lo conforme as suas preferências, depende. E a mesma coisa ocorre com os softwares e funcionalidades dentro de um sistema. Por exemplo, você escreve um algoritmo como escrita cima, como a gente analisou agora anteriormente, para chegar a um resultado e espera que as instruções já estejam definidas. Está indefinida aonde? Dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. A diferença entre um algoritmo que a gente preparou, que a gente fez e descreveu agora, e um algoritmo de um sistema, e a linguagem que a gente utiliza. Pense da seguinte forma, que o algoritmo foi escrito de uma forma que a gente, como humano racional, consiga compreender. Agora, o que precisamos fazer para que um computador entenda? Para que um computador possa entender o seu algoritmo, ele precisa basicamente de uma linguagem de programação. Ou seja, você vai estar estrevendo uma sequência de passos de um computador que não possui uma habilidade de fazer uma interpretação, mas que deverá executar sem ficar com dúvidas e utilizar uma linguagem que é conhecida por você e de forma que o computador possa interpretar. Porque quem vai escrever essa linguagem será você. Quem interpretará essa linguagem é o computador. Então, existem formas de você escrever um algoritmo. Existem formas que você pode prepará-los. Então, por exemplo, os algoritmos são muito utilizados na área de programação, descrevendo as etapas que precisam ser efetuadas para que um programa execute as tarefas que lhes são designadas. Existem formas de escrever o algoritmo, podendo ser citadas como um pseudocódigo, o portugol, que é o português estruturado, um fluxograma, um diagrama de shopping, que mais para frente eu vou mostrar aqui algumas imagens para vocês. Então, você consegue analisar essas sequências, essas narrativas, por exemplo, também. É uma forma de você trabalhar com o algoritmo. Certo? Então, a sequência descrita no exemplo de trocar a lâmpada, estava descrita de forma narrativa. A gente descreveu esses detalhes de como era o procedimento, de como era trabalhado. E essa forma não é muito utilizada em informática. Pode ser de uma forma âmbiga ou e dar a margem a interpretações, às vezes, erradas. Então, a gente tem que pensar muito nesse ponto também. Está certo? Então, os dois tipos mais utilizados, mais comuns, são o quê? De trabalhar com algoritmos, são o pseudocódigo, que utilizam uma forma mais estruturada, assemelhando-se a linguagens utilizadas pelas linguagens de programação, e o fluxograma, que é uma empresa que entrega figuras geométricas para ilustrar o passo a passo a serem seguidos. Tá bom? Então, como nos exemplos como a gente falou agora há pouco, o diagrama de Schapen, o diagrama de Narsy, NS, que mostra o quê? Mostra a solução por meio de quadros organizados, de forma hierárquica e estruturada. Esse tipo não é muito utilizado, pois vários procedimentos tornam-se difíceis de serem mostrados por meio de um diagrama. Então, como exemplo aqui, eu tenho o diagrama de Schapen, eu tenho essas duas imagens, você pode perceber que eu tenho aqui a sequência com o início, comandos leia, média, que ele está fazendo uma média entre dois números, N1 e N2, e dividindo-os no final. Se, por um acaso, o resultado dessa média for igual a 7, por exemplo, o resultado vai ser aprovado. Vocês podem reparar aí que nós temos uma opção chamada Escreva. E eu também tenho aqui, se caso o resultado der não, negativo, no caso o resultado será o quê? Reprovado. Então, você tem esses exemplos. Olha o outro exemplo que eu tenho ali. Escreva, informe a sua idade. Se a sua idade for menor que 25, então, se você é um jovem, se você for maior que 25, não, você acaba que é um velho. Então, são detalhes que o próprio diagrama está mostrando um entendimento de como funciona a linguagem. Então, aqui eu tenho outros exemplos em relação ao diagrama. O diagrama cadeia, que é o início de cadeia. Eu tenho ali I igual a zero. Então, são ações que você percebe que o diagrama vai demonstrando isso para vocês. E você consegue fazer uma leitura. Então, você já analisa. Eu tenho aqui dois pontos, dois comandos que conseguem analisar sempre. Eles conseguem o quê? Eles conseguem ter uma visualização, um comando. São ações. Tá bom? Então, um algoritmo, você começa a analisar, ele tem uma forma um pouco mais planejada de como ele vai trabalhar isso. Ele tem ações, ele possui ações em que ele consegue analisar. Então, um algoritmo é algo que você já utiliza o tempo todo. Você não percebe isso. Uma forma bem interessante de você citar a lógica do algoritmo seria algum dia você parar para pensar em uma rotina. Vamos imaginar ao acordar, por exemplo. você vai perceber o quanto ela é complexa. Porque quando você vai desenvolvendo ações, que nem sempre essas ações são as mesmas no decorrer dos dias. Então, você faz ações um pouco diferentes. Mas as outras ações, você faz de uma execução de uma forma um pouco mais automática. Então, isso muito varia entre um resultado e outro. O algoritmo é assim. Mas o algoritmo feito em computador já é uma coisa diferente. Porque você está determinando uma ação para ele que ele vai executar sempre, né? Sempre daquela maneira. Mas é lógico que aos poucos você pode alterar e você vai editar. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça que lá na Google Sala de Aula nós já temos mais duas atividades referentes a algoritmos. Espero que você também tenha visto o vídeo 1. Se não, não perca tempo. Analise. Façam as atividades da nossa aula 2. E aproveitem aí qualquer dúvida. Deixem lá em cima dos comentários. para a gente poder responder o mais rápido possível vocês aí. Tudo bem? Espero que tenha aproveitado o vídeo. Até a próxima.